Oi, pessoal! Meu nome é Thalita Alves, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu faço parte do time de facilitação e consultoria aqui da Lumen Academy. E hoje eu quero convidar vocês a passar um dia comigo. Vamos lá? Bom, o primeiro que eu costumo fazer no meu dia é um momentinho de Mindfulness, algo de yoga, de alongamento. Logo depois eu já parto para a cozinha, para preparar aquele café da manhã. Logo depois de me arrumar, eu já parto para o meu calendário. Ali eu consigo saber quais as prioridades para o meu dia, qual o norte, como estão meus projetos, o que eu tenho planejado para hoje. E logo depois eu abro minha caixa de entrada. E aí o objetivo é a caixa de entrada zerada. Eu sempre procuro manter o meu horário de almoço, pelo menos uma hora. E depois disso eu tenho um momento de leitura, de concentração, para me preparar para a segunda turma do dia. E hoje é a turma da PepsiCo. E o treinamento vai ser em espanhol. Nesse treinamento, os participantes aprenderão a aliar a produtividade à efetividade, a fim de investir energia nas ações que, de fato, trarão mais impacto para si, para as pessoas à sua volta e para a organização em que atua.